Quase meia noite São Paulo, hoje é sábado, o Campeonato Brasileiro já começou hoje. Eu cumpri passagem para meia noite e quarenta, devo chegar lá umas sete e meia da manhã. Estou gravando aqui porque a gente vai compartilhar esse dia junto aí. Acompanha, espero que eu consiga ir bem na competição, me divertir e é isso. Vai acompanhando aí galera. Bom, sete e meia da manhã, estou aqui na Rodoviária do Rio, ainda está muito cedo para ir para o ginásio, porque o ginásio só abre às nove, então dá um tempo aqui, tomar um café e depois ir lá. Agora é isso, estou aqui no Campeonato, é só esperar a hora de se divertir, assistir as lutas aqui e esperar a hora de entrar para no Otário. Não ganhei, mas ó, Campeã Brasileira. Ó, trouxe o ouro. Sinistra. Osso. Osso, valeu, Zaquinha. Obrigada. Bom pessoal, infelizmente eu perdi muito rápido, eu gostaria de ter lutado melhor. Não consegui lutar aquilo que eu tinha pretendido lutar, mas fica a experiência, né? Agora que terminou, vou voltar para São Paulo, pegar o ônibus seis horas, chegar lá uma hora da manhã. Correria, mas vale a pena. Ano passado eu lutei no medalhei, esse ano eu lutei no medalhei. Ano que vem vamos tentar de novo, que o segredo, como vocês viram no vlog 1, persistência. A gente não pode desistir. Tamo junto. Agora vou falar para vocês uma parada muito séria. Agora eu estou aqui pensando, digerindo tudo o que aconteceu, né? E a gente tem que parar com isso de tentar achar desculpa para as coisas que aconteceram, sabe? Eu vim, lutei, me preparei da melhor forma. Eu estava me sentindo preparado para lutar e ser campeão, mas o meu melhor não foi o suficiente. O meu adversário foi muito superior ao melhor que eu tinha para oferecer no dia. E agora é tentar de novo, focar de novo e ir para cima. E eu queria agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui no Brasileiro Sem Kimono. Vim para o Rio, né? Deixar minha família. Então, os patrocinadores, Ash Guards BR, Fit4U, a Forte Físio e também meus alunos. Tamo junto, hein, galera. Dia 13 de outubro, Curitiba Open. Vamos estar lá de novo. Vamos. 24 horas de correria. Cheguei em casa, 1h30 da manhã. Amanhã, hoje, né? Segunda-feira, começa tudo de novo. Trabalhar o próximo campeonato, o próximo desafio. Obsessivamente tentando procurar sempre a melhor versão. Tamo junto. Obrigado por acompanhar aí o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.